Olá galera hoje aqui no kevin smith black frider chegou a black frider aqui do kevin smith e nós vamos passar algumas ofertas quentes para você nós demos uma parada momentaneamente nos reviews né para passar para você que está procurando a black frider ou algum alguma oferta algum desconto algum produto para sua casa nós vamos apostar aqui vários e vários cupons ofertas quentes hoje nós temos ofertas da Shoptime tá são vários produtos tô com alguns aqui na tela mas eu vou postar uns 10 a 15 cupons aqui na descrição do vídeo para você está vendo né avaliando e comprando quantos produtos que você precisa hoje nós temos entre vários produtos não vou falar de todos aqui são muitos e importante esses links expiram dia 30 de novembro não adianta depois postar comentário pedindo outro cupom se tem cupom se tá válido não consigo mais até dia 30 do 11 hoje é dia 23 do dia 11 de 2020 até dia 30 do 11 estarão válidas essas ofertas fritadeira e sem óleo Cadence 449 reais jogo de panela Tramontina um jogo de panela Elite muito bom 7 peças esse jogo panela aqui custa em torno de 1000 reais R$ 799 né 6 por 500 ele já vim por 350 quarenta e R$ 49 reais E a Smart TV LED com processador Tizen HD preta da Samsung 1199 tá com 100 reais de diferença aqui esse a oferta que bem está quente o smartphone Samsung Galaxy A1 e o celular custava em torno de mil reais para 799,90 notebook com pago pressário Pentium 120 giga SSD ele vem com SSD que é bem mais rápido que HD é muito bom 14 polegadas 1659 é muito bom já fiz revista esse notebook não me lembro ou acho que não não fiz ainda mas vou fazer e mas é um notebook muito bom tá bem honesto para quem quer um produto é para trabalho então notebook para trabalho para tarefas não é para jogos não tá para jogos pesados pelo menos não só se você jogar jogo antigo tá 1659 e muito boa qualidade não dá pau não trava tá um dos mais vendidos da internet cervejeira Consul chegou a custar dois mil e cem reais essa cervejeira 1699 cervejeira Consul jogo de banho toalha de né 5 peças de toalha para banho 89,90 baratíssimo em só uma toalha dessa com cintor de 25 a 30 reais 89 reais em 5 toalhas de banho aspirador vertical aspirador de pó vertical é funclean 99,90 muito muito bom aspirador de pó para casa né já vem com produto enfim produto top menos de cem reais ó aqui vamos 40 reais de economia tem um monte de smartphone na Black Friday tá um monte que eu não vou revelar aqui mas vou deixar os links aqui eu vou deixar esse link aqui para você verificar os preços tá esse mais várias ofertas que eu acho que tá dando aqui e Black Friday para você analisar aí não se esqueça até dia 32 só clicar no link na hora de comprar você já vai ter o preço direitinho tá o preço que tá ali no link então pessoal Black Friday para vocês aí economizarem muito dinheiro boas compras aí eu volto na quarta-feira com mais ofertas aí para vocês e eu te vejo no próximo vídeo e aí você e aí e aí